Ele começava num processo absolutamente solitário, quieto, tranquilo, não queria ouvir opiniões, ele se reservava aquilo, só a partir de um certo momento ele mostrava pra gente o que ele tinha criado. Tinha todo um processo que era ele sozinho, e a gente olhava e via ele ali trabalhando, mas ele não expunha nem pedia opinião sobre aquilo. Uma vez que ele tinha algo já que ele considerava viável, que ele considerava que tinha interesse visual, ele começava a mostrar e perguntar. Mas não queria muita resposta que alterasse o resultado, não, era só gostei ou não gostei. E o não gostei normalmente vem acompanhado de dizer tem gosto pra tudo. Então era um processo essencialmente individualista de criação, ele não queria participação. O seguinte processo ele precisava muito de participação. E não foi só eu, o irmão dele que foi engenheiro e trabalhou com ele muitos anos, o ajudava bastante. E principalmente os operários de um setor específico da metalurgia, que eram os ferramenteiros. A ideia de como é que se poderia plasmar na chapa de metal aquela ideia que era possível num pedaço de papel, qual era a ferramenta que permitia aquilo, qual era o processo de trabalho, qual a quantidade de força necessária pra impor aquela transformação ao metal. Tudo isso ele precisava muito da colaboração dos demais e aí eventualmente até influenciava a própria criação. Tem trabalhos, por exemplo, do Franz, que surgiram a partir de observações que ele fazia em chão de fábrica. Como é que os operários acumulavam uma série de peças que haviam sido fabricadas. Isso deu origem, deu ideias pra que ele fizesse uma série de colunas na qual o mesmo elemento se repete diversas vezes e forma uma construção. Ou ferramentas que, ao estampar a chapa de aço, já cortavam, dobravam. E com isso ele conseguia não só aquele processo de corte e dobra que a gente via no papelão, mas algo um pouco mais complexo no qual se levava em conta, inclusive, a máquina que produzia. A gente, ao ver a escultura, lembra de que ali pode ter havido uma máquina que produziu aquilo. E era quase que um elogio a essa capacidade humana de criação de máquinas, ferramentas e formas finais complexas e ricas visualmente. Havia no trabalho do Weissmann um interesse quase de confronto com o trabalho. É curioso, porque isso cria um lugar de distinção na produção dele. Acho que, por ele partir, a princípio, de uma produção de maquetes e de estudos e não, portanto, de uma obra já pronta, não é uma tela, nesse sentido, apesar que na tela você pode consertar os erros que você produz. No caso da escultura, você pode voltar várias vezes a essa produção e trabalhar com os materiais industriais. Então, você podia torcer por um lado o material e, no dia seguinte, você percebe, não, prefiro caminhar por um outro lado, prefiro exercitar essa potência criativa de uma outra forma. Nesse caso, a escultura para o Weissmann foi um campo de experiência de prova bastante interessante e constante. Então, as esculturas do Weissmann, às vezes, demoravam semanas, meses para serem produzidas. O protótipo, às vezes, a execução final do trabalho não correspondia ao que tinha sido o protótipo. Então, essa ideia da experiência de uma inovação constante, de um embate consigo mesmo no campo estético, de que a escultura nunca estava pronta, sempre podia melhorar, era algo que atravessava o trabalho dele. E a procura por novos materiais. Ele trabalhou com muitos materiais. Ele trabalhou com madeira, trabalhou com alumínio, com ferro, com aço, desenho, então, nanquim. Enfim, o arsenal de produção de meios, de instrumentos com os quais ele lidou, foi muito grande ao longo desses mais de 60 anos de trabalho do Weissmann. Então, foram períodos políticos, econômicos, sociais que o Weissmann atravessou que acabaram, de uma certa maneira, sendo incorporados pela poética dele. Por exemplo, só nos anos 60, talvez mais especialmente nos anos 70, que os trabalhos públicos se tornaram consistentemente presentes no espaço da cidade. Porque, até então, ele não tinha condição financeira para a realização desses trabalhos, nem você tinha um contexto, digamos, industrial, maquínico, para realizar as esculturas e depois transportá-las, inserí-las adequadamente no espaço da cidade. Então, em muitos casos, ele precisou esperar um determinado tempo para que o trabalho se efetivasse da forma como ele havia planejado. Então, vamos lá. Tchau! 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 Obrigado.